Já está em vigor a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas de Santa Maria, da meia-noite às sete. Proposta pelo vereador Getúlio de Vargas, do Republicanos, a lei foi aprovada em dezembro na Câmara de Vereadores e sancionada poucos dias depois. Mas além de não ser uma unanimidade entre os parlamentares, a nova legislação gerou polêmica na cidade. Entidades estudantis, como o DCE da UFSM, reclamam da falta de espaços para a juventude. Para o prefeito Jorge Pozobon, a lei não tem o objetivo de criminalizar o consumo de álcool e sim reduzir os índices de violência da cidade. A intenção da lei é a garantia do sossego público, a proibição da perturbação do sossego público. Nós não estamos tratando de proibir a venda da bebida, nem proibir o consumo de bebida. É proibido o consumo de bebida a partir da meia-noite, fora dos estabelecimentos. Então tudo isso com um único foco, cuidar das pessoas, a perturbação do sossego público, são pontos pontuais, são locais pontuais aqui em Santa Maria. Nós não temos problema em toda a cidade. Então são nesses locais que a fiscalização vai agir, de maneira para conscientizar, para conversar, para mostrar o quanto isso é importante, inclusive na redução dos índices de criminalidade. E a partir desta sexta, uma operação do setor de fiscalização da Prefeitura, junto da Brigada Militar e da Guarda Municipal, já circula em pontos mapeados para dar início à campanha educativa. De acordo com a superintendente de fiscalização, Andréia Santos, as forças de segurança se reuniram para deliberar como deve ocorrer a atuação do setor, direcionado para conscientização sobre o sossego público. Nos próximos 120 dias, ninguém será multado. Então estamos preparados para que tudo seja super tranquilo, tá? E as abordagens vão ser como sempre foram feitas, né? Inclusive na época do Covid, tá? Então estamos preparados, as fiscalizações vão ser orientativas de conscientização da nova lei. Uma lei nova, com certeza, vamos ter, né? Novas situações que irão acontecer, mas é tudo em questão do sossego público, né? Então a ideia é a perturbação do sossego público, né? Para o nosso cidadão de Santa Maria. Já a partir da segunda quinzena de junho, quem descumprir a legislação poderá ser multado com valores que variam entre R$ 217,00 até mais de R$ 8.000,00. Então, vamos lá.